E aí, eu vou seguir em boxeo, vou seguir em boxeo? Agora sim, vai. Que demais, oante? Entra. Vem, vai lá, 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 vai lá. Bem, 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 vá lá, vai lá, vai lá. Bem, des natão, des natão, des natão. Des natão, des natão. Bem, vamos lá. A gente vai fazer o que faz isso, vamos lá. Estão quando nós estamos representando o meu corpo. O que vai fazer? O que vai passar? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lances. 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 Isso. Bona! Bona! Callante! Callante a boca! Cagá todos os vídeos, parado! Callante! Amém. Você vai dar a câmera comigo? Você vai dar a câmera?